Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de The Seaset. Saiu a edição mais recente de The Seaset Dead Planet. E olha, apareceu um vilão aí que vocês vão ficar surpresos. Ah, eu não me contenho, é o Trigon. Então, sem perder mais tempo, vamos lá! E gente, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate like e bate comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado mesmo! A saga The Seaset Dead Planet é a sequência direta para a primeira saga do The Seaset. A gente chegou à edição número 3 de 7 e o negócio tá pegando fogo. E só pra gente estar na mesma atuada, vamos lembrar o que aconteceu na última edição. No último vídeo, vimos que os sobreviventes que viviam na Terra 2, encontraram com os outros heróis que viviam no Santuário da Era Venenosa. Contudo, a Era Venenosa não deixa a Lanterna Verde Daina a entrar nele, pois ela está com um arqueiro verde e ele tá começando a virar zumbi. Em outro local, a equipe do John Constantine fica sabendo que um santuário na Austrália está em perigo. Mas ao chegar lá, a equipe é atacada por um homem borracha zumbi, que tá numa forma super bizarra e um pessoal nas sombras aparece de longe. E essa nova HQ já começa com uma bomba. A Zatanna não morreu. É revelado que a Zatanna não virou um zumbi. O bobo fala que o demônio azul conseguiu salvar a feiticeira da morte certa. Poxa, DCZ me fez chorar lá no outro vídeo pela morte da Zatanna por nada? Nada? Velho, ela tinha sido empalada e agora me vem com essa de que ela sobreviveu. Que truquezinho narrativo mais preguiçoso. Mas tudo bem, eu vou perdoar porque é a Zatanna. Se fosse outro personagem aí eu não ia passar o pano. O John Constantine explica que eles estão a salvo por enquanto graças ao monstro do pântano. Enquanto isso, do lado de fora, tá acontecendo essa coisa bizarra aqui. Então, a Zatanna coloca sua cartola e pede pro monstro do pântano levantar a sua barreira. E nisso, ela ativa um super feitiço nível 10 de chamas em cima do homem borracha zumbi. E o truque funciona. O Constantine diz que detesta o cheiro de carne queimando. E ainda por cima, com borracha queimando junto. Poxa, gente, eu realmente tinha gostado do homem borracha zumbi. Uma pena que ele foi tão cedo assim. E mais uma morte pro The Seased, check. E então, o John lamenta as mortes dos seus parceiros, Rory e Blue Devil. E a equipe do John finalmente consegue chegar perto desse santuário misterioso. Então, o detetive Chimp pede pra todos se abaixarem. Pois vem uma chuva de balas de dentro do santuário. Todos se protegem, enquanto que o monstro do pântano fica ali paradinho recebendo as balas, como se não fossem nada. E o Constantine consegue ver as pessoas que estão lá dentro. E vemos que só tem uma galera ricaça, como o Pinguim e o Maxwell Lord. Caraca, velho. Até o Pinguim sobreviveu mais que o Batman no The Seased. Chega a ser irônico o destino, né? Enfim, a história então corta lá pro santuário da era, onde vai acontecer um negócio muito bizarro. Mas assim ó, é bizarro até pro nível do The Seased. Temos o Batman Damian bordando a capa do Superman John. Isso mesmo, bordando. Vejam só. Eu não disse que era bizarro? Mas convenhamos, né? Que também é um pouquinho fofinho, né? O Damian costurando lá o negócio pro John. Fofinho ele. E alguém comenta que isso é muito estranho. Mas o Damian diz que o Batman deve ser autossuficiente em todos os aspectos. E quem disse isso foi o Gordon. Que diz que está feliz da vida em ver o novo Batman. E então, uma outra coisa bizarra acontece. O Damian simplesmente abraça o Gordon. O comissário se surpreende e diz que esse tipo de contato íntimo era a maior fraqueza do antigo Batman. E gente, é inacreditável que esse daí é o mesmo personagem que nas HQs principais deixou de ser Robin e está prestes a virar um vilão. É simplesmente incrível a quantidade de abordagem que dá pra fazer com o Damian. E depois desse momento super tocante, o Senhor Destino vem avisar que eles conseguiram recuperar o Superman John. Lá na sua torre mágica, ele é acordado pelo Cripto e a Mary da família Shazam, que também estavam cuidando dele. Ela explica pro John onde que ele está e que a sua recuperação foi bem difícil. E por essa troca de olhares aqui, eu acho que vai rolar um relacionamento entre os dois. E de volta para o Santuário dos Ricaços, o Maxwell Lord explica que eles estão ali com as suas famílias. E só tá ali gente que pode pagar com o seu dinheiro uma espécie de mensalidade pra ficar ali. E nisso, o monstro do pântano percebe que tem algo de errado com a natureza dali. Mas nesse momento, o Jason Blood aparece e pede para conversar a sós com o John Constantine. E o Jason então vira o Etrigan pra poder falar melhor com o John. E assim gente, eu suplico pros criadores da HQ pra transformar o Etrigan em zumbi. Eu quero ver o Etrigan zumbi matando geral os heróis, queimando, tirando braço, decapitando, fazendo tudo. E não é que eu seja sadomasoquista pra ver o herói morrendo. É só que eu queria ver eles morrendo nas mãos do Etrigan. É, pensando bem, talvez eu seja só um pouquinho sadomasoquista pra ver o herói morrer. Uaaaaaah! Ele fala sobre um problema inusitado, na qual o próprio inferno está com problemas. E justamente porque as almas daqueles que viraram zumbis não foram pro inferno. E isso tá irritando uma certa pessoa. Vocês sabem quem? É o Trigon, meu povo! E o Etrigan diz que ele está pronto pra vir à Terra e acabar com toda essa confusão. E pessoal, vamos começar aqui as nossas apostas da Batcaverna. Eu aposto aqui a famosa estátua do Batman da Batcaverna, que o Trigon em algum momento vai virar zumbi nessa história. Nossa, isso daí pra mim é certo. Trigon zumbi vai acontecer. Falando em treta, o Constantine e o Etrigan houvem tiros. E isso porque o monstro do pântano está tretando com os militares do santuário. Ele descobriu que os ricaços estão usando o homem florônico. Ele é um ser elemental e estão o forçando a produzir vegetais e alimentos pra eles. E isso deixa o monstro do pântano o pé da vida. E quando o Maxwell Lord diz que não vai liberar um outro ser elemental, o monstro do pântano simplesmente dá um fatality nele. E isso daí, gente, foi uma clara referência à morte do Maxwell Lord nas mãos da Mulher Maravilha. Porque quando a Diana matou o Maxwell Lord, ela quebrou o pescoço dele. E aqui o monstro do pântano não quis nem saber e tirou o pescoço dele do corpo do cara. Ei, monstro do pântano, é por isso que eu gosto de você. E o Constantine, vendo isso, já espera o pior. E o pior vem. Pois o pinguim chama o professor Ivo e pede para ativar o sistema de defesa. Eita, professor Ivo! Isso só pode significar uma coisa. E olha, gente, não é coisa boa. E isso porque ele é o criador do super androide Amazo. E este já aparece lançando a sua visão de calor na equipe de heróis. A Zatanna tenta começar uma luta com ele. Mas o Constantine diz que eles não vão ter chance. Já que do nada aparece mais de um Amazo. E tem uma hora que até o monstro do pântano é destruído. Mas ele consegue voltar logo na sequência. Ele não quer deixar o seu amigo elemental ali. Mas no fim, eles acabam batendo em retirada. E depois, vemos que ali naquele santuário, existem muitos outros Amazos prontos para serem lançados. E gente, vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu nessa última edição. Tem um apocalipse zumbi acontecendo. O Trigon vai vir para a Terra. E agora a gente tem um exército de androide de Amazo. É, o negócio está feio. E a boa notícia é que um androide não pode virar um zumbi. Ou será que ele pode? Claro que pode, né gente? É roteiro de HQ? Tudo pode acontecer. No Santuário de Gotham, os sobreviventes tentam entender melhor sobre a tal da cura da equação antivida. O ciborgue fala que possui ela. Contudo, ele não consegue entender como chegar nessa informação dentro dele. O Batman e o Bobo chegam à conclusão que essa cura realmente existe. Mas como o Darkseid tinha uma metade da equação antivida, a outra só pode estar com os novos deuses. E chega então a hora do Constantine brilhar. Ele pede a ajuda do Bobo e o laço da verdade da Mulher Maravilha. E assim, eles vão até esse casebre bem isolado de tudo. E lá dentro, eles encontram o Senhor Milagre. E gente, parece que ele não estava numa vibe muito boa não. E isso porque teve um spin-off da saga Decised, na qual ele e a Grande Barda apareceram. E a Grande Barda acabou virando zumbi. E agora ele está todo nessa vibe down, porque a esposa dele virou zumbi. É, eu entendo ele. Ele, a princípio, não quer confiar no Constantine. Ele não acredita que possa haver uma cura. Mas o John dá o laço da verdade para eles confirmarem. O Bobo fala que eles precisam do conhecimento de Apocalipse. Ou seja, da caixa materna do Senhor Milagre para conseguir acessar o conhecimento da cura no Ciborgue. E a edição acaba com o Constantine falando para o Senhor Milagre que eles precisarão roubar o trono de um deus. E essa foi a terceira edição do Decised Dead Planet. E olha, eu leio todas as edições do Decised, leio todos os spin-offs. E pela primeira vez, eu vejo uma HQ mais ou menos do Decised. Assim, não foi ruim, porque claramente isso daí era uma HQ intermediária para fazer aquela calmaria antes da tempestade. Mas ainda assim, é a calmaria antes da tempestade. E eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor. Agora, o que segue nota 10, como sempre, são essas ilustrações. Realmente, eu acho que eu já nem vou mais falar, porque tá sempre nota 10. E eu confesso pra vocês que esse negócio de fingir de matar a Zatanna numa edição, pra depois mostrar que ela tá viva, isso daí me incomodou um pouquinho. É aquele truque narrativo sujo que eu não gosto muito de ver em HQ. Mas, com certeza, o grande ponto positivo dessa HQ foi a presença do Trigon. Que agora eu tô muito animado pra ver ele nas próximas edições e pra virar zumbi também. E só lembrando que o Decised vai ter 7 edições. Então, não falta muito pra terminar. Tamo praticamente na metade do caminho. E podem ficar tranquilos que assim que sair uma nova edição do Decised, a gente tá colocando aqui no canal. E esse foi o vídeo da terceira edição do Decised Dead Planet. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.